Gabriel, ô eterno, mestre, sobre BTG, não passa no seu radar para a entrada da disposição? Passa eventualmente, mas o que acontece? A minha expansão para a operação, ela teve uma subida agressiva no preço, foi bem avaliada a última vez que eu olhei, mas a minha expansão para a operação de instituição financeira, que me chamou a atenção e que acabou puxando o capital que estava disponível para esse tipo de coisa, foi justamente a BR Partners, que não é. Tão próxima de banco normal, como é o caso de BTG, Banco do Brasil, por aí vai, mas é uma operação que eu via como consideravelmente mais descontada e com mais espaço de crescimento. Eventualmente, vejo parte daquele capital com algum nível de maturação sendo redistribuído e podendo incluir BTG, com certeza. É uma operação que roda muito bem, é muito mais uma operação na minha cabeça para um momento onde o mercado está mais próximo dos níveis corretos de preço, corretos no sentido de níveis que eu vejo como mais plausíveis de preço, onde eu tenho menos coisa descontada e aí me chama a atenção uma operação que consegue manter um crescimento orgânico contínuo, que é o caso do BTG? Sim, é mais para esse momento. Então, acho que vai algum tempo aí, mas eventualmente, entrando no portfólio, com certeza não acho que não teria espaço. Então, vejo, sim, como positivo. Obrigado. Obrigado.